Eu vou falar tanto não, eu vou ser breve. Todo mundo que está aqui foi escolhido com muito carinho. Vocês estão entendendo muito pra gente. A gente ama muito vocês. Obrigado especial aos nossos pais. Gente, só espero até de vocês. Dê como, dança, em coma, aproveita pra caramba. Que a gente pra caramba, viu mãe? Pra gente estar aqui e que a PC já entendi é super importante pra gente. Um beijo. Tchau.